Eu tenho que chacoalhar isso de 10 a 15 minutos para fazer manteiga. E faço isso aqui em casa desde sempre. A manteiga que eu faço fica bem boa. Eu não bebo a água, eu não bebo a cerveja, mas a manteiga até que é boa. O meu marido odeia quando as pessoas abrem a geladeira e deixam aberta. Ele sente que estamos desperdiçando energia, e energia é dinheiro. Cada vez que a gente abre a porta da geladeira, tem um monte de energia sendo desperdiçada. E isso me deixa louco. Eu precisei tomar uma atitude. Cada um tem o direito de abrir a porta da geladeira uma vez por dia. E você tem 24 segundos para pegar o que quiser. Se você não conseguir pegar tudo, azar o seu. Se a gente extrapola, tem que pagar. Ele dá uma multa de qualquer coisa, um centavo, dez, ele que decide. Controlando quantas vezes por dia eles abrem a porta da geladeira, eu economizo de 20 a 25 dólares por mês. Eu tenho uma relação de amor e ódio com aquele cronômetro de 24 segundos. Raul Pinto é o patriarca muquirana de uma família de seis pessoas. E ele faz o impossível para economizar dinheiro. Eu economizo cada centavo que posso para a minha família. Eu sou assim por eles. No verão, a gente faz churrasco todos os fins de semana. Eu adoro churrasco. O sabor de qualquer coisa que a gente coloca na grelha é tão especial que não tem nada melhor que isso. Como a gente tem quatro filhos, pode sair muito caro fazer um churrasco. Apesar do Raul ser o mais muquirana, ele sempre se vira pela família. E isso é o que faz ele ser especial. Eu misturo o farelo com a carne moída. Bolacha, água e sal dá muito certo com o hambúrguer, porque além de aumentar o volume da carne, dá um gosto diferente e sai quase de graça. A gente sempre coleta gravetos para o meu pai, porque ele não gosta de gastar com carvão e essas coisas. Às vezes a gente tem que cinciar lá no meio do mato para encontrar gravetos. Quando chega dezembro, fica bem mais difícil, porque já apanhamos todos os gravetos do bairro. Propano e carvão são um baita desperdício de dinheiro. Um botijão de gás propano custa de 25 a 30 dólares por tanque. E com isso só dá para fazer um ou dois churrascos. Ele pega um vaso de jardim, enche o vaso de areia e depois joga dentro dos gravetos que estão no jardim. Ele junta papel, põe fogo em tudo e pronto. Voilá, nossa fogueira. É mais uma coisa constrangedora para colocar na lista. Hum, o cheiro está ótimo. Prontinho. Eu disse que ia ficar bom. É. Aí eu disse para ele que estava com o queijo. Oi. Ai, querida. Você está incrível. Olha só essa roupa ali. Era melhor cortar o queijo em dois antes de colocar ali. Cortar o queijo em dois? Esse churrasco saiu barato. Mas no final das contas, todo mundo está feliz. O cheeseburger que meu pai faz tem um gosto bem diferente e especial. Aí eu falei, nem pensar, né? Eu conheço essa família há 20 anos. Eu acho que o Raul nunca vai deixar de ser muquirana. Mas, sei lá, ele é legal e também sabe cozinhar. Apesar de ser o muquirana, eu amo meu marido. Ele é o muquirana mais fofo que eu conheço. Eu não acho que meu pai vai deixar de ser muquirana, porque eu acho que... Eu sei que eu só tenho 11 anos, mas... Se ele não mudou em 11 anos, acho que isso é um caso perdido. Se divertir não depende de quanto dinheiro você gasta. Depende das pessoas que você encontra. Legal! E claro que a gente se diverte muito. E todo mundo está feliz, como você pode ver. E aí... E aí... E aí... Obrigado.